E aí, beleza? Eu sou o Joel Messy e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo de Legendas of Zelda Tears of the Kingdom. Ou o novo Zelda. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah! O que é isso? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?